Nós tivemos essa policial agora assassinada. Assassinada por quê? Porque havia um cidadão com uma pistola 9mm e não tinha condições técnicas, éticas, de ter uma pistola 9mm. Saiu de casa, sabe Deus em que condições, e atirou contra uma policial. Mãe, quem é que vai repor a vida dessa policial? Ninguém. E essas tragédias, portanto, estão em todos os lugares. Se enganam aqueles que não imaginam que, infelizmente, alguém da sua família pode ser vítima de um ato de violência. Infelizmente, pode. Dos jeitos mais inesperados e, nesse caso, repugnantes como este. O que é que aquela senhora policial estava fazendo? Cumprindo seu dever. Fazendo uma investigação. Buscando imagens de uma câmera. Apenas isso. Nada mais. E vem um cidadão e acha que pode usar uma pistola 9mm contra essa policial. Então, nós precisamos enxergar que a paz não é uma bandeira de interesse de poucos. É uma bandeira de interesse de todos. E isso que deve sempre nos mobilizar. Levo no coração a gratidão e o respeito à segurança pública brasileira. Muito obrigado. Feliz Natal. Viva o Brasil! Viva o Brasil!